E o Natal tá chegando, hein? Junto com as piadinhas de tiozão, é pra ver ou pra comer. Galera, resumão semanal, sejam muito bem-vindos, principais notícias, e hoje o resumão vai pegar fogo. Vem comigo até o final, descrição, todos os tópicos, lojas pra que você possa encontrar o seu melhor hardware, além dos grupos de promoções e, rapidamente, o nosso patrocinador desse vídeo. Acompanhem aí, não pulem. O Windows Office barato é na GVGMAO. Ao pesquisar por Windows, encontramos dezenas de opções para um ou mais PCs entre Retail e OM, que ativam em um PC de maneira permanente. Ao utilizar o cupom PH25 no carrinho, seu Windows 11 Pro OM sai por apenas 122 e o Windows 10 Pro OM por 84,15, podendo também utilizar para ativar no Windows 11. disponível em inúmeras formas de pagamento, inclusive o Paypal. Basta, então, ir no Windows, selecionar para ativar o sistema, digitar a chave que você recebe por e-mail e pronto, o Windows ativado. Clique nos links na descrição e saiba mais. Lembra daquela 4060 Ti com slot M2 NVMe que a ASUS lançou? Finalmente alguém conseguiu testar essa placa. Essa placa tem uma ideia muito interessante. Por quê? A 4060 Ti tem o slot X16 fisicamente, mas eletricamente ela só funciona em X8. Mas o slot pode fornecer outros X8. Isso significa que isso pode ser aproveitado para outras áreas e, inteligentemente, a ASUS fez o quê? Vamos aproveitar para um SSD. Aqui você tem os detalhes do projeto. Olha que interessante, cara. A ASUS, ela colocou aqui um dissipador completo para esse SSD. Então, se você for ver aqui o PCB, ele tem um buraco. Então, você coloca o SSD na parte de trás do PCB, porque tem que ser fácil tirar e colocar isso, né? Você encaixa ele aqui com a parte das nens do controlador para a frente do PCB, que depois vai fazer contato com essa área aqui. Então, ele também serve como um dissipador para o próprio SSD. O conceito é, no mínimo, muito interessante. Vamos para os testes práticos. O que acontece, cara? A ASUS, ela não colocou nenhum tipo de mecanismo extra, um bridge, um splitter, né? Ou um redriver para esse slot M2 na placa de vídeo. Então, isso é conectado diretamente na placa-mãe. Por ser conectado diretamente na placa-mãe, depende do suporte da placa-mãe, da BIOS. Não são todas as placas-mãe que irão funcionar. Eles citam aqui, por exemplo, uma placa recém-lançada, uma ASUS Z590 Dark Hero, da própria ASUS, hein? Ela não tem opção para você funcionar esse SSD direto na placa de vídeo. Outras placas, como a Z590 Maximus Hero, lá de 2021, tem o suporte. Você coloca aqui Hyper M2-X16 e aparece a funcionalidade para você reconhecer esse SSD, que consegue dar boot normalmente, tá? Tem também aqui a X670 Hero, o socket M5 também da ASUS, que tem a opção Bifurcation. Então, você faz ali a bifurcação e você consegue utilizar. Então, depende de fabricante para fabricante, tá? Aí, o que acontece? Eles fizeram os testes, então, com o SSD, o Samsung 990 Pro, surpreendentemente, colocando ele aqui, ó. Eles fizeram em diversos locais, testando no slot chipset, testando no slot M2 convencional. Na placa de vídeo, aparentemente, ele foi um pouquinho mais rápido em alguns cenários, cara. Olha aí que interessante. Eles dizem aqui que eles não sabem exatamente por que aconteceu isso. Porque, bom, em tese, o slot M2 principal, ele também está conectado diretamente ao CPU. Mas, aparentemente, as trilhas do PCI Express primário foram um pouquinho mais rápidas, tá? Mostra que a performance PCI 5.0, que funciona normalmente, sem grandes problemas, e a temperatura, já que você tem o dissipador da placa de vídeo sendo aproveitado para o SSD, cara, mesmo o GEN5 conseguiu uma temperatura muito boa, ok? Aqui nós temos o anúncio da semana, pessoal. Os Core Ultra Meteor Lake. Observe que não tem o I mais, não é? Core I7, Core I9. Sim, Core Ultra, ou, às vezes, sem Ultra, com o de nome Meteor Lake. Feito com um mix de diferentes litografias, onde a Intel aproveita as melhores litografias. Aqui eles estão inaugurando, inclusive, o Intel 4. E pode ter um mix entre TSMC de diferentes nós para aproveitar melhor. Onde precisa mais de litografia avançada, eles investem ali. Isso também ajuda a fazer um CPU um pouco mais barato. Agora você tem três níveis de arquitetura de núcleos. Observe que antes a gente tinha ali núcleos performance e núcleos eficiência. Agora você tem os Low Power, tem um terceiro tipo, que nesse segmento, né, o segmento U, que é focado em baixo consumo, tem uma performance legal, mas é mais focado em baixo consumo, faz sentido. Então você tem, por exemplo, o carro-chefe, que é o Core Ultra 7165U, ele tem 12 núcleos, 14 threads, 2 núcleos performance, você vê que o foco não é na performance, é mais na eficiência. 8 eficiência e mais 2 LPE, tá? Você vê, ó, 15 watts de base e até 57 watts com gráfico integrado relativamente poderoso. Vamos falando de um gráfico integrado ARC, tá? Aqui você vê, inclusive, núcleos Redwood Cove, tá? Clocks até a casa dos 4.9 GHz, certo? E aqui você tem também o segmento um pouco mais forte, que é o segmento H, tá? E ainda o HX aparece por aí também. Então você tem, por exemplo, o Core Ultra 7165H, é o segmento mais poderoso, eles fazem comparações em relação ao Core 73700P Raptor Lake e o Ryzen 7 7840U, aí pegaram uma linha U do lado da Intel ali, né? Não testaram em relação a CPU usar-me como o Qualcomm 8 6X. Eles citam aqui, então, nos testes em jogos, claro, que eles sempre vão mostrar os melhores cenários e tal, que no mesmo consumo de 28 watts, eles chegaram a ganhar aqui em 70%, e existe uma média relativamente boa em relação ao outro lançamento da AMD, enquanto que alguns jogos realmente eles perdem. Então eles falam que ficou na média ali 10% mais rápido, usando uma GPU ARC integrada, tá? Também bate o desempenho aqui em relação... A própria Radeon 780M bate o desempenho em alguns jogos. No caso desse Core 7, ele tem 16 núcleos e 22 threads, 6 PCores, Observe que agora tem mais PCores, tá? E 8 E-Cores, só que também mantém ali os 2 L-Cores. O foco é maior na performance, por isso que tem agora mais PCores. Certo, pessoal? Aqui nós temos um exemplo de notebook entre os vários que foram lançados, de várias marcas como Lenovo, Asus. Aqui nós temos um da MSI, ele traz aqui nessa ficha técnica, inicialmente, o Core Ultra 9, 185H, o Core Ultra 7, você vai poder escolher qual que você vai comprar, trazendo os GPUs desde a 4070 até a 4050, em tela, inclusive, 4K, tela aqui, ó, 2560x1600, tá? Com SSD Gen 4. Tem também aqui o 185H, o 155H, com só o gráfico integrado ARC, e outra variante aqui também com o gráfico ARC. Ok. Bom, além dos lançamentos dos Meteor League, que são CPUs voltados para notebooks, temos também os CPUs Xeons, Amaral Rapids, são CPUs bastante poderosos, foram lançados recentemente, que visa disputar contra os novos Epic, os Thread Reaper, que foram lançados há alguns meses atrás, com a arquitetura Zen 4. Então, eles mostram aqui um salto de performance em relação à geração anterior, e tanto a parte de software quanto o hardware é compatível em relação à 4ª geração, que, se não me engano, são Safari Rapids, agora acho que até esqueci o nome certinho, mas você pode atualizar e reutilizar a mesma plataforma com esses novos processadores. Cito ali ganho de 21% de performance em relação à geração anterior do Xeon, 36% mais performance por watch, que também acaba trazendo um salto de performance interessante para quem visa esse tipo de processador. Aqui nós temos alguns testes em relação aos CPUs da AMD. Então, eles pegaram aqui o Xeon Platinum 8592, que é o flagship com 64 núcleos e 128 Threads, ok, e testaram em relação ao Genoa, Genoa X, em relação aos EPC 9554, porque observe que essa comparação inicial que a própria Intel fez foi em relação às CPUs da AMD com 64 núcleos também, só que a AMD não para nessa quantidade. Você tem os Bergamo, que trazem 128 núcleos, e aqui eles citam que o consumo de energia nos AMD em relação ao que eles entregam ainda continua menor, tá? Algo que a gente já vê nos Ryzen Desktop e continua se mantendo a mesma coisa por aqui. Ainda assim, existe um salto de 20% em relação à geração anterior. Bom, ainda falando sobre Threadripper, agora nós temos aqui uma situação curiosa, cara. O overclock no Ryzen Threadripper 7000, eu até me pergunto, por que alguém faria o overclock no CPU de Workstation, né, mais beleza, faz com que um fusível escondido queime. Que história é essa, cara? Lucas, tem fusíveis no CPU? Sim, tem muitos fusíveis, para diferentes recursos. Não é um fusível igual aquele que você está acostumado, são coisas microscópicas, que você não enxerga a olho nu, só que eles fazem um estado 1 ou 0, um estado binário, ligado ou desligado para recursos gerais. Por exemplo, quando eles querem desabilitar certos shaders ou, sei lá, um gráfico integrado, eles fazem o quê? Eles desligam esse fusível que vai desligar aquela trilha específica lá, tá? Então, descobrindo que quando você faz o overclock no Threadripper, esse fusível específico indicando, olha, foi feito o overclock, é queimado ou desativado, por assim dizer, o que pode informar a AMD, eles devem ter algum tipo de software que mostra isso de uma forma interna, que foi tentado fazer algum tipo de overclock. A gente sabe que o overclock, geralmente, não traz garantia para o usuário, né? Aqui no caso, a AMD falou que, olha, queimar esse fusível não vai fazer você perder a garantia, porque só de você habilitar um suposto overclock, você já queima esse fusível internamente no seu processador indicando que foi feita uma tentativa. Eles falam assim, é, não perde a garantia, mas overclock, falas de overvoltage, pode perder a garantia se não foi feito da forma correta. Então, se era, é bom evitar, né? Também me questionam se a AMD vai realmente averiguar se o cara, porque assim, vamos supor que queime esse fusível, o cara queimou fazendo overclock ferrado no CPU. Como é que a AMD vai falar? Vai provar que foi, ah, foi um overclock e aí você só estava testando na BIOS. Então, é meio nebuloso essa área aí, cara. É difícil os caras saberem o que realmente aconteceu. Agora, pessoal, o que aconteceu com a i3 era algo já esperado. A i3 resolveu sair do mercado, tá? Só um breve, uma breve retrospectiva, em 2020 foi cancelado devido ao Covid, em 2021 teve o evento virtual, que é meio chato, afinal, o evento presencial tem toda aquela vibe e tal. 2022 foi cancelado, cara, porque as grandes empresas, a Sony caiu fora, a Microsoft caiu fora, a Nintendo caiu fora, existem pessoas da indústria que comentam que o custo que eles cobravam dessas empresas era muito alto. Tipo assim, somos a i3, cara. i3 tem décadas de tradição, e aí eles queriam cobrar muito, as empresas perceberam que não precisam mais de um evento desse. Tem outros eventos ao longo do ano que eles podem diluir os seus lançamentos. Tem feito isso, por exemplo, eles deixam alguns no TGA, deixam alguns no começo do ano, ali e tal, e eles podem criar os seus próprios eventos, é muito mais barato. Ah, vou abrir uma live stream. Cara, estamos na era da internet, da live stream, né? Então eventos presenciais como esse ainda são legais, só que é muito mais fácil a empresa fazer tudo pela internet e de graça, tá? E aí não vai ter mais, foi confirmado que i3 está fechada, tá? Que deixa muitas lembranças para quem já pôde presenciar um evento desse. Temos aqui a MSI liberando o suporte nas suas placas-mãe, até o presente momento aqui foi citada uma placa para a M5, é uma X670E Wi-Fi, pelo que eu posso ver que o print está meio ruim aqui, mas foi liberado o suporte para 256 GB de DDR5 através de quatro módulos de 64 GB, tá? Aqui eles citam uma parceria com a Kingston, o Fury Renegade, são módulos com uma frequência realmente muito impressionante, com uma capacidade muito impressionante, a frequência aqui está no nativo 4800, porque subir essa quantidade de RAM em quatro módulos é incrivelmente difícil em alta frequência, então seta no padrão GDAC 4800. Isso aqui é para quem precisa trabalhar com a máquina, não quer gastar com o Trader Ripper, não quer gastar com o Epic, precisa de muita memória, dá para você colocar um 7950X e aproveitar essa quantidade incrível de memória RAM num desktop convencional, cara, muito interessante para quem trabalha. Outra coisa que é muito interessante é o FSR3, que a gente já sabia que ia tomar esse caminho, que é o caminho do open source, a AMD sempre fez isso, FSR3 publicado no GPU Open, código fonte, isso significa os desenvolvedores indie, estúdios menores, podem pegar o FSR3, estudar, implementar, sem problemas de royalties, nos seus jogos, e assim expandir essa experiência que faz com que haja um gerador de quadros para todas as GPUs. Recentemente, no Starfield, no Avatar, eu fiz um teste aqui, vou até deixar aparecendo aqui no canto, onde eu testei uma 4060, uma ARC, a 770 e a 7600, os placas que estão na mesma faixa de preço. As três funcionaram muito bem com o FSR3, muito bem implementado nessa engine, nos drone drop da Ubisoft, funcionou perfeitamente, cara, então assim, é uma coisa muito promissora, e o open source realmente chama muita atenção. pessoal, agora falando aqui da Zioxin, que lançou um processador para desktop no mercado chinês, o KX7000, com arquitetura x86? Vai dar, onde que eles pegaram o x86, cara? Aí você volta um pouquinho lá atrás, eles compraram a Via, e a Via tinha a licença x86, então aqui, a Zioxin comprou por 257 milhões dessa companhia, o que que acontece? Eles têm CPUs que, ok, eles não vão competir exatamente contra os Ryzen, contra os Intel, mas para o mercado doméstico, ainda mais envolvendo essas restrições de portação, ele tem o seu diferencial, porque olha só, ele traz DDR5, ele traz PCI Express 4.0, suporte a USB 4, é feito em uma litografia ainda defasada, 16 nanômetros, por conta das dificuldades de você trazer nós mais avançados para o mercado interno deles ali, sem depender de Taiwan ou Estados Unidos, né, mas já é um passo, já é uma evolução, eles trazem aqui, por exemplo, instruções como SSE 4.2, AVX, AVX2, isso traz uma compatibilidade com vários softwares que já estão no mercado, também uma coisa interessante, ao menos para o mercado local. Temos aqui a Gigabyte dando uma utilidade muito boa para o seu slot X1, olha só, essa aqui é uma plaquinha Wi-Fi 7, ainda sem preço anunciado, possivelmente com um preço muito alto, tá, é uma placa Wi-Fi que parece mais uma placa de vídeo, né, você vai colocar aqui ela e mais uma antena externa, vai poder usufruir de até 5.800 megabits por segundo usando 3-band, entre elas o Wi-Fi 7 e o 6E para conectividade no futuro. TSMC, falando em futuro, pessoal, em 2025 deve oferecer litografia de 2 nanômetros. E aí, pessoal, o que vai vir depois do 1 nanômetro? Inicialmente para a Apple que é a sua cliente prioritária, a NVIDIA tenta pegar ali prioridade, normalmente a Apple consegue isso porque a vazão que a Apple tem é muito grande, tá, muito grande, seja para os seus M1, M2, M3, agora deve ter os M4, enfim, seja para os seus iPhones que é o carro-chefe dos caras ali, é esperado que isso vem em 2025 através de iPhone 17 Pro, Pro Max, para vocês terem ideia, pessoal, no nó atual que eles têm que é o TSMC 3 nanômetros, eles conseguem uma densidade de transistor de 183 milhões de transistores por milímetro quadrado, isso aqui é até bem mais relevante do que falar ah, 5 nanômetros, cara, densidade de transistor é a palavra, tá, no nó de 2 nanômetros, eles vão conseguir 259 milhões de transistores por milímetro quadrado, isso aqui significa que eles podem ou aumentar a performance ou reduzir o consumo ou um balanceamento equilibrado, quanto é redundante, né, o balanceamento entre os dois, então é uma promessa bem interessante para 2025, novos iPhones, novos CPUs, M1, no caso deve ser o M4, M5, alguma coisa do tipo, tá, lembra daquela questão da exportação de placas em NVIDIA na China, Estados Unidos estava dificultando não só para ela, mas para outras empresas também, parece que teve aqui uma certa negociação ali, tá, então eles estão aliviando um pouco as restrições, permitindo com que a NVIDIA venda para empresas comerciais, até porque, cara, as empresas comerciais da China fazem negócio com as empresas dos Estados Unidos, esse tipo de proibição, cara, não faz sentido, cara, os caras não querem vender, cito aqui inclusive que 25% da receita vem da China da NVIDIA, é muita coisa, então o Jensen Huan esteve em contato ali com o departamento de comércio dos Estados Unidos e falou, olha, nós vamos manter as restrições, vamos tentar fazer um meio campo ali, porque tem muita empresa lá que depende do nosso hardware, queira ou não, os Estados Unidos também dependem de muita coisa que vem da China, cara, então aparentemente a coisa está um pouco mais pacificada por lá, ainda não totalmente resolvida. Pessoal, eu estou citando o Wikipédia, que acho que é a primeira vez que eu cito isso, cara, The Day Before, lembra desse jogo? O jogo prometeu muitas coisas, trailers antigos, sensacionais, mas o jogo, olha só, The Day Before Was, é isso aí, o Was, é um jogo que era, ele era o jogo, ele foi cancelado alguns dias depois do seu anúncio oficial, por exemplo, aqui na Steam, 7 de dezembro ele foi lançado e 4, 5 dias depois já foi cancelado pelo estúdio o Fantastic, que anunciou que estava com dificuldades, financeiras, não conseguiu reunir dinheiro suficiente para manter ali a sua estrutura e simplesmente cancelou o jogo que estava ali em acesso antecipado, as pessoas compraram esperando que iam receber conteúdo e ia melhorando o jogo conforme o passar do tempo. o jogo se provou uma estratégia diferente do que tinha anunciado, acabou sendo um jogo do tipo extração, né, e aí a Steam está reembolsando as pessoas mesmo depois, tipo assim, a pessoa jogou por muito tempo, tem um tempo que você pode jogar para poder ser reembolsado e mesmo sem assistir ele está reembolsando porque o jogo, o jogo faliu, cara, o jogo faliu, tá, basicamente é isso, alguns dias depois, eu não lembro de ter visto isso em outras situações, inclusive o jogo do New Age 5, prometia bastante em termos de gráfica e física. Aqui nós temos a Microsoft anunciando o fim também, assim como o TD before, do Windows 10 e 2025, não é que você não poder baixar ou utilizar mais, mas o fim das atualizações regulares de segurança, que sim, é uma coisa importante, ao menos as versões domésticas, porque o Windows 10 Enterprise LTSC, que é um Windows que você pode utilizar por mais tempo em instituições, coisas do tipo, ou Windows focados em agências governamentais, vão continuar por mais tempo sendo suportado, uma forma de meio que obrigar você a migrar para o Windows 11 ou para o Windows 12, que deve ser lançado no ano que vem. Aqui você vê, por exemplo, esses sistemas operacionais, o IoT, até 2032, e a versão Enterprise convencional até 2027, o que as pessoas devem fazer, acredito que vão começar a baixar as ISOs LTSC, ok. Seguindo aqui agora para falar sobre os painéis TCL, que teve um evento lá na China, o DTC 2023, onde eles apresentaram painéis bem promissores, por exemplo, aqui, um painel de 31 polegadas, 4K, 120 Hz, OLED curva, aquela sensação de um painel, de repente, um cockpit, alguma coisa do tipo, inclinado na sua direção. Citam monitores, aqui, um painel, pode ser utilizado em um monitor ou televisão, mas um painel 8K, OLED, 65 polegadas, oferecendo aqui, inclusive, olha isso aqui, cara, que bizarro, uma tela, um painel, 27 polegadas, 8K, o que? 8K, 27 polegadas, você vai ter que usar um telescópio para você enxergar a diferença dos pixels, cara, muito pixel no tamanho de tela como esse, certo, prosseguindo aí agora para mais uma inovação que precisa ser testada para ver se de fato isso daqui funciona bem, a gente já viu soluções parecidas como essa tendo algumas polêmicas, basicamente, é mais um adaptador para tentar melhorar a estética e a organização dos cabos 12VH Power que inicialmente ficaram para cima uma coisa feia ali, né, e basicamente ele faz o que? Ele faz uma curva, ele faz um L ali, ele vem e desce em direção à parte da frente da placa de vídeo, né, essa curva aqui, ó, em tese não vai pegar nas fãs que ficam na parte da frente, você vê que o conector é aparentemente bem projetado, agora, lógico, tem que ser testado para ver como isso aqui de fato funciona, na casa, uma empresa muito antiga no mercado, eu acredito que não devo estar oferecendo um produto ruim no mercado, ok? Pessoal, aqui nós temos o Canaltech, eu fui convidado para ser jurado na sétima, acho que é sexta ou sétima premiação dos melhores produtos do ano, estão votando na categoria de hardware, tá? E aqui, caso vocês queiram participar, vocês concorrerão aos sorteios, o primeiro sorteio, o vale-compra de 10 mil para você montar o PC na Kabum, segundo e terceiro sorteado o Playstation 5 para você jogar o GTA 6 e o quarto e quinto sorteado vale compras de mil reais na Netshoes, então assim, é algo grátis que você pode participar e está concorrendo a prêmios, então se você descer aqui embaixo, tem as várias categorias e o júri técnico de hardware está aqui, Lucas Peperay estarei votando nos melhores produtos junto com vocês que podem vir aqui e fazer a votação, então vai ter a votação pública, a votação dos canais e mídias que trabalham com isso, ok? Bom, agora entrando no campo dos rumores e vazamentos e meus amigos a coisa vai ferver, cara, olha, 2024 promete, cara, começando com, olha, olha isso aqui, cara, três placas de vídeo em janeiro da NVIDIA, dia 17 de janeiro, dia 24 de janeiro e dia 31 de janeiro, as placas super, cara, dá pra falar que isso aqui é só rumor? é difícil, já vazou tanta coisa dessas placas, cara, então o que acontece? A NVIDIA vai fazer um anúncio no dia 8, já foi anunciado, isso aqui é oficial, a NVIDIA vai fazer um anúncio dia 8, que anúncio será, cara? Sabe que é da super? Eu acho que é da super, tá? Então vamos acompanhar, por hora são rumores, tá? O que a gente espera em termos de performance? A 4070 Super vai trazer um bom salto de performance em relação a 4070, de forma com que ela deve ultrapassar a 7800 XT, tá? E a gente espera pra ver o preço que ela vai entrar, talvez o mesmo preço, talvez a 4070 vai cair um pouquinho, talvez vai ser descontinuada, não sabemos, precisamos aguardar, tá? Observe que entre a 4070 de 599 e a 4070 Ti de 799 tem um espaço onde ela pode entrar por 699, tem esse espaço, então, ok. Ela vai trazer os mesmos 12 GB de VRAM, só que com mais desempenho e um consumo de energia um pouquinho maior apenas. Já a 4070 Ti Super, ela vai trazer um tapinha a mais em relação a 4070 Ti, pra encostar mais ali na 7900 XT, que é mais rápida que a 4070 Ti. Então a NVIDIA tá tentando reassumir as suas posições, por assim dizer, né? Observe que o consumo de energia da placa é o mesmo, cara, isso aqui é bem interessante, apesar de aumentar o escudo a cores dessa placa de vídeo. A 4080 Super, ela é também praticamente um refreshzinho na 4080, dá um tapinha no escudo a cores, oferece a GPU AD-103 Full, tá? Onde você vai ter, então, 10.240 em tese com os mesmos 320 watts também, certo? Agora, pessoal, isso daqui abalou a internet, o Ryzen 8000G, em parte é rumor, em parte não é, por quê, pessoal? A Asus e outros fabricantes já anunciaram BIOS para isso daqui, se você entrar no site da Asus, da Gigabyte, tá lá, BIOS, a Geza, 1.1.0 para APUs, tá com todas as letras, APUs, Next Generation Ryzen 8000G, tá lá, cara, tá escrito isso, CPU de nova geração, então, em parte é rumor, porque a gente não sabe exatamente o que vai vir precisamente, tá? Mas já vazou, já vazou, inclusive da própria Asus, olha só, 8300G, 8300G Pro, 8500G, 8600G, tá, 8500G Pro e 8700G, que seria o seu carro-chefe, também vazou NasRock, NasRock, junto com aquele anúncio ali das memórias, 256 gigabytes, soltou um CPU-Z completo, olha lá, pessoal, 8700G, 4 nanômetros, codinome Fenix, é, o mesmo no notebook, cara, Zen 4, tá, agora com a GPU Radeon 780M, galera, se, essa GPU, se ela vier completa com os 12 Compute Ones, que é o que a gente espera, ela vai ter um nível de desempenho de uma 1650, se vocês imaginam isso daqui, cara, uma APU com gráfico integrado nível 1650 e agora, amparada por DDR5, tem uma largura de banda muito alta, porque se eles lançam esse tipo de gráfico em Ryzen 5000 com DDR4, cara, o DDR4 já era um gargalo para as GPUs da época, vocês lembram que aquelas GPUs GCN, velhíssimas de guerra, ganhavam muita performance com clock de memória, não ganhavam? agora aqui você tem o DDR5, chega a 8.8400 e vai subindo aí, isso faz com que a largura de banda seja muito alta para proporcionar para essa GPU um nível de desempenho próximo a uma placa de entradinha no desktop, cara, isso pode trazer as pessoas para o AM5, o que está ainda, está mais ou menos ali, era o que faltava para o AM5, eu tenho falado disso aqui há muito tempo no canal, enfim, então deve aparecer aqui inicialmente quatro APUs e suas variantes G, uma delas trazendo inclusive núcleos Zen 4 e Zen 4C, uma espécie de CPUs híbridos, e a flagship teria os 12 Compute Ones de RDNA 3, que seria uma verdadeira revolução, eles estão chamando inclusive de 8000G, porque se fosse uma 7000G, teria que lançar meio que uma RDNA 2, porque é o que tem no usuário 7000, então é uma 8000G, porque apesar do Zen 4 ainda ser o mesmo Zen 4, o RDNA partiu para o 3, yeah, vamos aguardar para ver se isso aqui é realidade, outra coisa que deve acontecer é um vazamento, mas cara, a Intel sempre fez isso, todas as gerações, ela lança primeiro os CPUs K, inclusive eu fiz recentemente um review do i5, 14600K, 14700K e 14900K, tem tudo aí no canal, tá, e depois de um tempo, geralmente em janeiro, na Cies, eles lançam CPUs não K, junto com outros chipsets, mas não vai ser o caso agora de novos chipsets, porque é um refresh antes do verdadeiro lançamento no ano que vem, 15ª geração, então é esperado que venha, cara, já vazou a 14400, 14100, o 14100 deve ser o mesmo 12100 que foi relançado como 13100 com mais clock, agora relançado com um pouquinho mais de clock de novo, então não muda muita coisa, line-up completo deve aparecer, então, no começo do ano que vem, Playstation 5 Pro, é galera, GTA 6, esse bicho vai pegar, vai ter que lançar o Pro, não tem jeito, e olha esse Pro, ele tá poderoso, viu, vamos acompanhar aqui as especificações vazadas, cara, vazadas pelo Tom Henderson, que é um recorrente vazador do lado do Playstation, o que que eles falam? Que a PU vai vir ainda em Zen 2, por que tá vindo em Zen 2 ainda, cara, dá um incrementozinho aqui pro Zen 3 pelo menos, né, mas, ok, o clock, 4.4 GHz, beleza, vamos partir pra GPU, a GPU sim, cara, poderosíssima, uma RDNA 3, inclusive ele sinto que pode ter um mix entre RDNA 3 e RDNA 4, uma GPU híbrida, com 3.840 Swim Prosters, com nível de desempenho equivalente a uma 7800 XT, ao menos no Swim Pro, cara, ia ser uma GPU poderosa no Playstation 5 Pro, hein, se for realmente do nível de desempenho nessa placa, tá, cito que ela pode ter ali em 5x Season 28.6 Teraflops, tá, que seria um nível de desempenho realmente muito alto, e por hora, nós não temos nada confirmado, são especificações vazadas, a expectativa é que venha em novembro de 2024, já, às vésperas do lançamento da GTA VI, tá. Pra finalizar, pessoal, o suposto fim da GTX 16, a gente sabe que é inevitável que isso aconteça, são GPUs que foram lançadas ali em 2019, né, 2020 e tal, teve umas mais recentes, como aquela 1630, isso aqui é uma placa bizarra, nem faz tanto sentido, por enquanto é rumor, mas o board channels da China costuma acertar as coisas, e já viu isso várias vezes, tá, vou tratar como rumor, eles estão dizendo que a NVIDIA está descontinuando todas as placas GTX, é o fim da GTX, né, vai continuar só as RTX, isso significa que 1660 Super, eles já falam que já foi descontinuada, mas no que tem no Brasil ainda, provavelmente é um, um estoque remanescentes, porque aqui acaba vendendo, né, o nosso país acaba tendo essa necessidade, 1650 e 1630 também, e iriam ir para o saco, tá, várias outras placas, como 1660, 1660 Ti, só que assim, essas placas, elas quase não aparecem no mercado mais, e mesmo que sejam descontinuadas, pessoal, provavelmente ela vai continuar tendo no Brasil por muito tempo, você vê, 1050 Ti já foi descontinuada, mas ainda tem no Brasil, então essas placas devem continuar por muitos anos, especialmente em mercados emergentes, como o nosso, que ainda precisam de placas como essas. Muito obrigado, mais um resumão, um ótimo sábado para vocês, e semana que vem voltamos com mais vídeos. Tchau, tchau, pessoal.